Olá, bem-vindos ao canal! Meus amores, a receita que eu estou trazendo para vocês é de uma sobremesa. Olha só isso! É bem econômica, rápida de fazer e eu vou ensinar aqui a vocês a deixar ela mais elegantezinha e também fica uma ótima opção aí se vocês também quiserem servir para o ano novo. Além do mais, ela também é uma sobremesa super refrescante, fica uma delícia! Então bora lá para os ingredientes! E para isso vamos precisar de 4 bananas maduras, 1 quarto de xícara de açúcar refinado, 1 quarto de xícara de água e canela que é a gosto, mas dá um gosto aí todo especial para esse doce. Pessoal, então vamos começar caramelizando aqui o açúcar. Eu já liguei o fogo aqui, ele está bem baixinho, tá? Para não queimar. E agora a gente fica aqui sempre de olho, tá? Porque senão queima muito fácil e a gente espera um pouquinho até ele começar a caramelizar. Então pessoal, já derreteu e agora aqui ó, eu cortei as bananas em rodela e agora é só vocês despejarem aqui nesse açúcar maravilhoso, já totalmente derretido. Com o fogo ó, bem baixinho, vocês vão mexendo e eu vou pingando aqui um pouquinho de água. Vou botar aqui um pouco. Vou dar mais uma mexida aqui para esse caramelo incorporar aqui nas bananas todinhas. Tá vendo que ele ainda está bem liquidozinho, né? Conforme vai secando a calda, a gente vai pingando um pouquinho mais de água. Já está no ponto, ó, que a gente precisa. E olha que beleza que estão essas bananas. Então agora por último, mas não menos importante, a nossa canela em pó para dar mais um toque aí, né, para esse doce. Então agora é só vocês darem uma mexidinha aqui para a canela agregar aqui, né, incorporar aqui nas bananas. Então agora é só a gente deixar esfriar e vamos agora fazer o creme de banana. No liquidificador a gente vai acrescentar um pouco daquele doce que a gente fez na panela, mais ou menos uma colher de sopa do doce. Aí vocês adicionem 300 ml de leite, pode ser leite tanto desnatado ou leite integral, 1 quarto de xícara de creme de leite, 20 gramas de amido de milho e 20 gramas de açúcar refinado. É só a gente bater aí por mais ou menos um minutinho ou até que todos os ingredientes estejam misturados. Então naquela mesma panela que a gente utilizou para fazer o doce, agora é só despejar então o nosso creme. E aí num fogo de médio abaixo, vocês têm que ficar mexendo até ele começar a engrossar um pouquinho, tá? Ele não vai engrossar muito não. Eu vou mostrar aqui para vocês o ponto que vai ficar. Mas é importante que vocês fiquem mexendo o tempo todo para evitar que o creme. Meus amores, voltamos e olha, esse aqui é o ponto, ó. Ele não vai ficar mais grosso que isso aqui não, tá? Porque ainda está quente. Quando ele esfriar, ele vai engrossar um pouquinho mais, tá? Mas é assim que fica, ó. Eu fiquei aqui mexendo o tempo todo aí por mais ou menos uns 5 minutinhos. Pessoal, então para o nosso crocante aí que a gente vai botar por cima do doce para ficar uma delícia, nós vamos precisar de 30 gramas de farinha de trigo, 30 gramas de açúcar refinado, 15 gramas de manteiga sem sal e 30 gramas de gotas de chocolate. Vocês também podem utilizar nibs de cacau. Então numa tigela, comecem adicionando a farinha de trigo e o açúcar. Vou dar aqui só uma misturadinha. E aí vocês adicionem a manteiga. E agora que ficou igual uma farofinha, a gente vai misturar com as mãos. Ó, pessoal, então o ponto é assim. Tá vendo quando vocês pegam assim na mão e já começa a formar uma bolinha? Eu vou jogar as gotas de chocolate. Pessoal, eu acho que eu não vou jogar isso tudo, não. Eu vou jogar aqui um pouco, ó. Tá vendo, ó? Foi bem, até bem menos, né? Vou dar já uma misturada aqui e ver se é isso que eu quero, se vai ficar bom. Agora ela já tá mais consistente assim, ó, que a gente consiga pegar e fazer uma bolinha. Vocês também podem adicionar um pouquinho mais de manteiga se ela não chegar nesse ponto. Ou colocar um fiozinho de água, tá? Que também dá certo. E numa forma aqui de pizza, é só a gente arrumar aqui a massa e a gente vai esticando dessa forma aqui, ó. A gente vai deixá-la o mais fininho aí possível. E é bom que a gente estique bem assim, porque aí o tempo de forno vai ser bem menor. É só realmente até essa massa aqui vai ficar como se fosse um biscoito. Vai ficar bem crofante. E agora então a gente vai levar ao forno em 180 graus e aí no máximo mais ou menos aí de 10 a 15 minutinhos. É bom a gente ficar de olho. Quando começar a ficar bem douradinho é porque tá no ponto, tá? Senão vai acabar queimando. Meus amores, olha aqui então o resultado que ficou. Parece quase um cookie esmagado, né? Mas é o nosso biscoito. Olha aqui as gotinhas de chocolate. Ficou bem bonito, né? Então agora vocês só vêm aqui, ó, e vocês vão quebrar. Olha que maravilha. E a gente vai colocar isso por cima aí do nosso doce. Vai ficar uma delícia. Eu vou provar um aqui, ó. Nossa, super crocante. Então tá aí, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado dessa sobremesa. Viram como é que ela fica bem bonita, feito assim, nas tacinhas? E é legal também que já fica uma porção, né, individual. Então agora vou experimentar. Mas antes, não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Deixem o like e compartilhem com todo mundo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.